Dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. Fez o lançamento para frente. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Vem o passe. Recebeu o passe. Jogou. Jogou para o lado que estava virado e foi só bem na casa. Chegou bem. Recuperou a bola. Camacho. Lá vem ela. Vai arriscar. O time está jogando bem, chegando legal. Só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Eduardo tenta o lançamento. E a defesa levou a melhor na jogada. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe. A batida. Vai fazer gol. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. E eles conseguem ampliar a vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. E que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Vai tentar. Chico. Atrava e salvou. Rafael tira dali. O assistente levantou a bandeira, hein? E o time consegue conter o avanço do adversário. Passe pelo alto. Passe pelo alto. Apeita o árbitro. E o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. A batida. Rapaz, agora complicou para eles. Lá vem a batida. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado. Marcado impedimento. Meteu a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você... Vem a batida. Para fora. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele fez mais um desarme. Ele mandou a bola para frente. Aí ele pensou. Meteu um bico nela. Lá para frente. A ordem é não deixar o adversário respirar. Agora vai ser assim. Para ser moderninho, tem sempre o zagueiro stalkeando o atacante. Entendeu, Milton? Botou para correr. Chutão para frente. Procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. Vai ter gente nova entrando em campo. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançou para frente. Ele mandou a bola para frente. O juiz deu mais três minutos de jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. O juiz encerra o jogo. Os atletas ungaram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece. E a Cláudia. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os dias foram sensacionais. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto